O meu celular faleceu mesmo, Rô. Ok, Zamba, estamos ao vivo no YouTube. Ok, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Hoje, o professor Marcos Zambanini vai estar aqui conosco com sua expertise sobre como navegar nos portais periódicos CAPES. Hoje, nós temos as indexadas, tá? E nessas bases, nós temos conteúdos riquíssimos, desde os clássicos até a atualidade. E nós temos acesso a esse portal de forma remota, e muitas vezes o aluno não sabe como navegar e nem sabe o que às vezes tem esse acesso. E o professor hoje vai trazer para a gente como acessar, como se cadastrar. Professor, muito obrigada. A sala é sua, fique à vontade, tá? Obrigado, Rô, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a gente juntos aqui em um evento. Acho que, na realidade, o que eu quero dizer é assim, um curso mesmo do periódico CAPES é um curso de 40 horas, alguma coisa do tipo. Então, a ideia desse bate-papo da oficina é para que a gente possa fornecer aos nossos alunos, colegas, ouvintes, professores, etc., a ter um acesso, certo? Nem que seja no acesso básico mesmo, né? Porque, às vezes, a gente fica amarrado a poder do Google Acadêmico. Não que não seja interessante o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é legal, mas ele é muito limitado. Eu trouxe até uma analogia aqui para a gente entender o que isso significa para o portal de periódico CAPES, tá? Eu acho que vale a pena a gente ter esse conhecimento. Zamba, o teu áudio está picando, está dando, cortando um pouco. Oi, Zamba? Tudo? Professor Zambini, acho que teve algum problema na internet lá, tá? Já estaremos voltando. Zamba, Zamba, Nini? Oi? Oi, voltei? Rosângela, me ouve? Voltou, Marcos. Ouço sim, pode continuar. Voltou. Nada aqui, tchau. Deixa eu só desabilitar a câmera e habilitar novamente, tá? Certo. Para poder aparecer, porque parece que está... Qualquer coisa, Zamba, se a gente estiver dando problema de retorno por causa da câmera, você pode desativar a câmera, tá bom? Tá, perfeito. Bom, então, como eu estava falando, muitas das vezes, a gente tem que ficar limitado, né? Ao Google Acadêmico, por exemplo, para buscar as nossas referências. E a ideia desse bate-papo, dessa conversa hoje, é abrir novas possibilidades, tá? Abrir novas possibilidades para aqueles alunos que estão interessados em pesquisa, em começar o seu TCC, ou os professores que são orientadores. E o que me trouxe o interesse de fazer essa oficina é justamente por causa disso. Eu sou orientador de alguns alunos e eu também sou coordenador de uma disciplina de TCC da nossa graduação EAD. E, às vezes, a gente vê um material extremamente limitado, né? Você fala assim, nossa, mas por que você não incrementou um pouco mais isso? Ah, porque eu não sei onde buscar, porque eu não tenho acesso, porque a biblioteca está fechada, ou coisas do tipo. Então, na verdade, esse bate-papo é fomentar, tentar fazer com que a Giga ajudar os alunos, os professores, que estiverem ouvindo sobre consultar esse porquê. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que eu queria dizer para vocês... Peraí, trocou de página ou não? Acho que não trocou, né? Não, não, continua mesmo, ainda é o portal periódico CAPS. Continua o portal periódico CAPS. Tá, então deixa eu ir lá, porque é o programa da conferência web. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar novamente, tá? Vamos ver se a gente consegue... Ok. 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 Foi. Eu queria fazer um lembrete. Quando a gente está fazendo um referencial teórico de um trabalho... Zamba, vamos tirar a sua câmera para ver se melhora o áudio? Vamos tirar a sua câmera porque o áudio está dando delay. Ok. Melhorou? Melhorou, Rô? Melhorou, sim. Melhorou, melhorou. Agora está melhor. Perfeito. Então, o que acontece? O erro que a gente vê constantemente em trabalhos acadêmicos, PCC, dissertações, etc., é que os alunos, eles se prendem a um autor clássico. Então, vamos falar de marketing. Então, a gente coloca Kotler e acha que basta. Só falando de Kotler é o suficiente, né? Não que não seja importante, mas um referencial teórico a gente tem que buscar complementar ele com obras recentes, sejam dissertações, artigos científicos, extremamente importantes e extremamente importantes. Zamba, Zamba, desculpa te cortar novamente, o áudio está ruim demais, o retorno não está legal, está cortando muito. Vou compartilhar aqui pelo 4G. Você está usando a internet para alguma coisa, não? Não. Não. Estão me ouvindo agora? Bom, agora está ok. Está ok. Vamos ver se continua nesse mesmo nível. Tá, então vamos lá. Então, o referencial teórico, ele é uma parte extremamente importante para o trabalho. Por quê? Porque, na realidade, você tem o lance do... Que ele vai ser utilizado depois para fazer a comparação com os achados da sua pesquisa. E nem sempre, utilizando somente os autores clássicos, isso é o suficiente, né? Então, a extrema importância é que a gente traga trabalhos recentes. para que o meu referencial fique com um peso significativo e esse peso me ajude a fazer todas as análises necessárias depois, mais para frente, quando eu fizer a pesquisa de campo ou um trabalho, qualquer formato que seja escolhido. Então, lembrando aqui, o referencial teórico de um trabalho científico deve ter todos os assuntos e apenas os assuntos pertinentes à pesquisa. Essa aqui é uma frase que quem está começando pesquisa não pode esquecer, tá? Todos os assuntos, mas também, ao mesmo tempo, apenas os assuntos pertinentes à pesquisa. Ou seja, tem que ser um referencial teórico adequado. E essa adequação, ela passa não somente por atores clássicos, ela passa por autores também de pesquisas recentes, como a gente vem dito aí. Deve ser composto por autores clássicos e pesquisas recentes. Não utilizar apenas um ou dois autores de um tópico. Então, eu vou falar de marketing de conteúdo. Eu não posso pegar um trabalho de marketing de conteúdo e tirar minhas referências somente nesse trabalho. Eu tenho que incrementar, tenho que buscar o estado daquele tema, daquele tópico, que isso vai facilitar depois e muito eu fazer as comparações com os meus achados dentro da minha pesquisa já no momento que eu vou fazer a análise dos resultados. tá? Pode só ficar ouvindo aqui, se começar a picotar você me avisa, por favor. A gente não vai demorar muito não, tá? Desculpa, é só ligar no celular só para também saber se está o retorno está ok aqui. Bom, então o que é o periódico CAPES? CAPES, todo mundo fala o que é esse periódico CAPES, tá? Trocou a tela? Você não quer sentar aqui para eu ver o que está trocando também? Trocou sim, Marcos, tudo ok, tá trocando, eu aviso, eu estou aqui acompanhando. Perfeito, obrigado. Então, essa definição eu busquei diretamente no portal CAPES mesmo, né? No portal periódico CAPES, da coordenação, CAPES significa coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza as instituições de ensino e pesquisa no Brasil, o melhor da produção científica internacional. Então, base de dados nacionais e internacionais, ok? Ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual, tá? Então, é uma base extremamente completa para quem está fazendo uma pesquisa, tá bom? Ele foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Então, o que acontece? O periódico CAPES, ele oferta arquivos eletrônicos, tá? E a gente sabe que a atualização desses arquivos eletrônicos, ele é semanal. Agora, a gente imagina o seguinte, se a gente vai em qualquer biblioteca por mais atualizada que ela esteja, aqueles títulos impressos já estão desatualizados, né? Então, aquilo já não é mais o estado da arte, aquilo já não é mais o que há de mais lema, né? Principalmente no momento onde a informação ela flui de uma maneira, de uma velocidade de luz, praticamente, né? Então, cada vez novas coisas acontecem. Então, as tecnologias de informação estão aí, as indústrias 4.0 e seus afins aí, né? Logística 4.0, marketing 4.0, recursos humanos é 4.0, acervos 4.0, então, até bibliotecas 4.0, a gente já tem ouvido falar que são as bibliotecas extremamente digitais, né? E qual a grande vantagem de uma biblioteca digital? A rapidez de você poder fazer a atualização do seu acervo, né? Então, é muito rápido. Surgiu um arquivo, um artigo novo, acabou de ser publicado, já está disponível para todos os, aqueles assinantes daquela biblioteca, daquela biblioteca ou daquele portal, tá? Então, o objetivo é esse. O objetivo do Periódico Carpens é democratizar o conteúdo disponível, democratizar o conhecimento para possibilitar todos terem acesso ao que há de mais novo na academia, nos meios de pesquisa, dentre artigos científicos, dentre teses, dissertações e assim por diante. Então, esse é o objetivo do portal, ok? O portal de periódicos foi oficialmente lançado em 11 de novembro de 2020, então vai fazer a festa aí de 20 anos, daqui a um tempinho, 20 anos de idade. Na mesma época em que começavam a ser criadas as bibliotecas virtuais e quando as editoras iniciavam o processo de digitalização de seus acervos. Com o portal, a Capes passou a centralizar e utilizar a aquisição desse tipo de conteúdo por meio da negociação direta com editores internacionais. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui, o exemplo que foi dado é livros nacionais. Agora, e o conhecimento internacional? A gente, a ideia do conhecimento é não ficar reinventando a roda. Então, não adianta a gente, a gente tem que compartilhar conhecimento. O conhecimento, ele tem essa característica. A gente tem que adicionar a ele alguma coisa. Então, se alguma coisa que já foi pesquisado em outros locais, para que a gente vai ficar reinventando a roda? Então, essa agilidade de informação é uma agilidade internacional. Então, a gente compartilha conhecimento. Dentro desse periódico, por exemplo, tem a Web of Science. A Web of Science é uma base de dados extremamente completa, extremamente densa, com o que há de mais novo. E dentro do periódico, há de todas as áreas. você tem da área da saúde, você tem da área de ciências sociais aplicadas, você tem, dentro das ciências sociais aplicadas, você tem direito, administração, ciências contábeis, economia. Dentro da área da saúde, você tem medicina, enfermagem, biomedicina. Então, você tem bases ali extremamente completas e complexas em seu conteúdo. E, o mais importante, muito atualizada. Muito atualizada. tá? Então, todas essas definições que eu trouxe, lembrando que eu peguei diretamente do site do próprio portal. Missão, objetivos, valores, etc., diretamente no portal. Essa introdução eu achei interessante, achei necessária, para que a gente compreendesse do que se trata, o que é, onde a gente vai começar a nossa... foi desenvolvido ainda com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa informação no Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa do gênero com a maior capilaridade do planeta, cobrindo todo o território nacional. Então, como eu disse, o objetivo é democratizar o conhecimento e a informação por meio de várias bases de dados, até livros a gente tem acesso, os mais atuais possíveis. Então, lançou um novo artigo sobre algum tema, a gente vai ter já imediatamente o acesso a isso aqui. Tá bom? Bom, então, é essa a introdução, o objetivo já foi dado, o que é, já foi falado. E aí, agora que a gente já conhece a importância do conteúdo disponível nesse portal, a pergunta é, quem tem acesso a esse portal? Quem tem acesso é, existe algumas bases e alguns conteúdos que ele é gratuito. E aí, obviamente, todos têm acesso a esse conteúdo. Todos têm acesso a esse conteúdo. Todos que eu digo, independente de estar na academia ou não. eu posso ser um estudante de ensino médio, eu estou fazendo alguma coisa de iniciação científica, alguma coisa do tipo, né? Mesmo que a minha instituição não assine o portal periódico, não faça esse conteúdo, não tem acesso a conteúdo assinado, eu tenho acesso a um conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito, ele se equipara, se equipara ao Google Acadêmico. Quando a gente fala o Google Acadêmico, né? Que é aquela busca de... É um portal da Google onde você tem acesso a conteúdos gratuitos também. Então, o conteúdo gratuito da Capes se compara a esse Google Acadêmico, tá? Agora, para a gente, da UFIS, tá? Eu diria que o foco principal desse bate-papo é justamente os alunos da UFIS, alunos, professores, técnicos, etc., existe um conteúdo assinado pela universidade, tá? Esse conteúdo assinado, quem tem acesso a ele? Alunos, professores, técnicos, desde que tenha vínculo ativo com a UFIS. Por que tem que ter vínculo ativo? Porque a gente usa o sistema do CIGA para fazer o login no sistema desse pediode, o CAPES, tá? Então, o login é feito com a mesma, mesmo usuário e senha do nosso sistema CIGA. Eu vou mostrar isso como a gente faz, tá bom? Então, dentro desse conteúdo assinado, os alunos, professores e técnicos administrativos têm acesso. Muito bem. Aí eu fiz uma analogia, tá? E por que utilizar o portal de periódicos da CAPES assinado, né? Fazendo analogia com, por exemplo, programas de computador, apesar de termos acesso gratuito a uma parte dos recursos, nem sempre isso é o suficiente. e vamos além. O conteúdo pago possui muito mais opções do que o conteúdo gratuito. Então, eu trouxe aqui até um exemplo aqui de um sistema de proteção do computador, né? Onde a gente tem aqui uma lista de funcionalidades, o conteúdo PRO, todos com o OKzinho ali e o conteúdo gratuito, ele tem as suas limitações, se limitando aí as duas possibilidades. Então, por que antes a gente tem acesso a esse saber utilizar o assinado? Não trocou de tela? Acho que não trocou de tela, né, Rosângela? Eu estou na tela e por que utilizar o portal de periódicos da CAPES assinado? Estou nessa? Ah, então está certo. Então é isso aí mesmo. Então, perfeito. Então, na realidade é isso. É essa tela aqui que a gente está falando. A gente tem aqui uma coluna com o sistema PRO, pago, né? E o sistema FREE, que é o sistema livre, né? Então, é essa a diferença basicamente que eu queria trazer para vocês. Então, consigo fazer um TCC ou uma dissertação só com conteúdo gratuito? não vou dizer que é impossível, mas certamente você não vai estar utilizando o que há de mais recente porque esses conteúdos são conteúdos pagos e a gente da UFIS, a universidade tem um convênio com a CAPES e a gente consegue, a gente consegue sim fazer esse acesso a todo conteúdo ou ao todo conteúdo assinado pela UFIS, tá? Lembrando que existe alguns padrões, né? Então, uma universidade pode ter acesso a uma base, a outra não, então, existem uns modelos já pré-definidos e naquela que entender como mais adequado em termos de custo-benefício, tá? Então, é isso. Por que do assinado? Porque a gente tem muito mais conteúdo do que o gratuito, ok? Então, dito essa, feita essa introdução, a gente vai começar agora a navegar entre a apresentação e o próprio portal, tá? A navegação e o próprio portal. Essa apresentação, a gente pode disponibilizar para vocês posteriormente, tá? Não tem problema nenhum, a professora Rosângela pode criar aí, ou no próprio YouTube, deixar disponível, tá? A apresentação em si. E aí, a gente tem aqui, ó, como acessar o portal de periódicos CAPES. Tá aqui o link, www.periódicos.caps.gov.br. e fazer essa conexão com esse portal, automaticamente você entra no conteúdo gratuito, tá? Então, para quem vai trabalhar com conteúdo gratuito, basta entrar nesse sisteminha aqui, nesse site, e já tem acesso a ele. Tá? Vamos fazer isso, então. Eu vou pegar esse link, vou abrir o meu Mozilla e vou colar aqui. Carregou, o site? Quem tá carregando, só clica na coisinha e fechar aqui, não fechar, aí do site que aparece. Ok, ok. Carregou. Tá, a gente já tá na página, tá certo? A gente já tá na página, muito bem. Então, a hora que a gente carrega a página, aqui não tá atualizando, se eu quiser entrar essa de novo. Quando a gente carrega a página, ele automaticamente já avisa, você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com o IP identificado das instituições participantes. Então, a primeira coisa que a gente faz, fechamos, tá aqui. Esse é o portal. Do lado esquerdo do portal, a gente tem as buscas por assunto, por periódico, por livro e por base. Tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui, busca por base. Depois a gente vai fazer com mais cuidado depois que a gente entrar no periódico. Tem aqui, na hora que eu entro em busca por base, uma limitação das bases. Aqui tá falando, peraí, deixa eu só entrar. Eu acho que ele tá dando um problema no Firefox. Eu vou entrar pelo Chrome. Vou ver se vai. Não, vou entrar pelo Chrome? Porque ele tá dando... Às vezes, Marcos, o portal periódico Capes, ele às vezes é melhor também pelo Explorer, não sei porquê, ou pelo Chrome. Vamos testar aí pelo Chrome. Eu acho que pelo Chrome vai. Então, voltando aqui, fechei, estou no conteúdo gratuito. Vou buscar por base. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele tá fora mesmo, viu, Rô? Mas vamos fazer passo a passo. Deixa aí, não deixa. Ele tem uma limitação. voltando para a apresentação. Oi, Zamba, não estamos te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Agora sim, está. Voltou? Sim, sim, agora tá ok, ok. Voltou? Perfeito. Então, quando eu entro no periódico Capes, lá em cima, na parte, mais ou menos, na parte central da tela, tá? Eu tenho um link chamado Acesso. Esse Acesso Café. Oi, Zamba, cortou o seu retorno. Zamba, quando você falou somente ele, e aí tivemos um corte aí. Vamos lá, então. Quando você entra no link, eu vou começar novamente. Obrigada. Oi, Zamba, tá por aí? Tá nos ouvindo? Pessoal, só um minuto, que acho que você está com algum probleminha na transmissão do professor Zambanini, mas já estamos solucionando, tá? Já estamos aqui, só um minutinho, que ele está já ajustando novamente a sua apresentação, tá bom? Zamba, se você nos ouvir, estão por aqui. Oi, Zamba. Oi, Zamba. Zamba, tá me ouvindo? Oi? Oi, Zamba. Oi, Zamba. Oi, Zamba. Oi, Zamba. Oi, Zamba. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Qualquer coisa você me interrompe, tá, Rô? Interrompo sim, eu estou acompanhado aqui. Bom, então voltando onde a gente estava. Entramos no periódico capes.gov.br, certo? Clica em fechar. Aqui em cima, mais ou menos na parte central da tela, existe um link chamado Acesso CAF. Esse Acesso CAF é justamente o que nos vai dar acesso ao portal pago, certo? O Acesso Pago. Clico nele, Acesso CAF. Ao clicar em Acesso CAF, logo aqui na parte inferior, um pouquinho para baixo, ele mostra, digite a sigla ou nome da instituição e a selecione. Aqui, eu tenho uma pegadinha, né? Eu fiquei, quando eu estava fazendo a capacitação, eu fiquei, mas cadê UFIS? Cadê UFIS? Não acha UFIS de jeito nenhum. E eu descobri que, na realidade, a nossa instituição não está cadastrada como UFIS. Ela está cadastrada como FUFIS-E, tá? Então, F, então, quando a gente clica aqui, ó, digitar a instituição, a gente tem que colocar FUFIS, tá aqui, ó. Então, ele fica FUFIS-E, Fundação Universidade Federal de Sergipe. Então, é essa a nossa universidade, tá? Federação Universidade de Sergipe, Fundação, desculpa. Fundação Universidade Federal de Sergipe. Então, começa com F. Se a gente procurar só UFIS, a gente não acha, tá? Quer ver? Só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar o F e colocar só UFIS. Não aparece. Ela não aparece, tá? Aí, o mais que a gente não assina, depois que eu descobri que a gente é FUFIS-E. Aí, a gente acha e clica nele, tá? Cliquei nele, dou em enviar. Quando eu clico em enviar, ele aparece essa telazinha, que é parecida até com o login do CIGA-A, tá? Onde tem usuário CIGA-A, senha. Lembra que eu falei para vocês que todos os alunos, técnicos administrativos e professores tinham acesso? Tá aqui, ó. É por isso. A gente vai colocar o login e a senha do nosso CIGA-A. Certo? Então, a gente tem o usuário e senha do nosso CIGA-A. Colocamos o usuário e senha do login. Ele vai autenticar. E a gente vai perceber que ele vai mudar uma coisinha nessa página inicial. Se a gente olhar nessa página inicial, agora, aqui em cima, eu não sei se no meu mouse, acho que não aparece. Mas lá no lado esquerdo está escrito Periódicos Capes-MEC. Logo abaixo está escrito Acesso por Fundação Universidade Federal de Sergipe. Deixa eu dar um zoom aqui, que acho que vai dar para ver melhor. Olha o zoom aqui, ó. Tá? Então, a gente tem Acesso por Fundação Universidade Federal de Sergipe. Pronto. A partir de agora, a gente já está dentro da base de dados assinada da universidade. Tá? Então, esse é o acesso. Tá? Esse é o acesso. O que eu vou fazer para vocês agora? Agora, eu vou mostrar algumas coisas de como a gente faz buscas. Tá? Eu quero incrementar esse nosso bate-papo, como a gente faz busca. Então, voltando lá na nossa apresentação, eu mostrei para vocês. Olha, você primeiramente entra em periódicos.cap.gov.br, clica em fechar. Ao clicar em fechar, você vai ter acesso CAF, que é justamente esse link, tá? Esse linkzinho que tem aí. Clicando nesse link, eu escolho F-U-F-S-E, tá? Não adianta procurar UFIS, que não vai achar. Procuro essa sigla, que é a sigla da nossa instituição, e clico em enviar. Quando eu clico em enviar, aparece aquela telazinha de login e senha, tá? Coloco o meu login, meu usuário e minha senha do CIGA, e dou um login. Quando eu dou um login, ele automaticamente já entra nesta tela de buscas aqui. Então, voltamos para o site agora, já com acesso por Fundação Universidade Federal de Sergipe. Estamos nela já, é assim que se faz o acesso à universidade, tá? Não sei se surgiu alguma dúvida até agora. Ainda não, Marcos. Estamos acompanhando o chat, surgindo a gente informa. Perfeito, bem. Então, aqui, a parte principal das buscas está aqui do lado esquerdo, tá? A gente tem, no lado esquerdo, busca, busca por assunto, busca por periódico, busca livro e busca base. A gente vai fazer um por vez. Então, aqui eu dei um zoom na apresentação, nas quatro principais tipos de buscas que a gente tem aqui. Primeiramente, para buscar livros. Quando eu clicar na busca de livros, eu entro com o título do livro ISBN, sobrenome do autor, nome do autor, iniciais do nome e clico em pesquisar, tá? Pode-se também pesquisar pelo editor fornecedor. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui, nessa base de dados, o foco não é livros, tá? Não é livros. São periódicos, artigos científicos, dissertações, tese. Existem alguns livros, sim, mas não é o foco, tá? Normalmente, na hora que você escolhe um livro, você vai para uma página onde você tem que fazer um cadastro prévio. É um negócio até meio chatinho de fazer, mas não é impossível. Nesse momento de pandemia, a gente tem acesso a alguns livros. Então, vamos ver como a gente faz. Voltei para o site, buscar livro. Aí que eu clico em buscar livro, aparece o que eu quero, ó, aquilo que eu falei. Título ISBN, nome do autor, insiro nome do autor, aqui na realidade sobrenome, aqui é o nome do autor, iniciais do nome, editor fornecedor. Então, para agradar a nossa professora Rosângela, vamos escrever aqui, ó, marketing. Tá? Marketing. E vou pesquisar. Vamos ver o que aparece de marketing. Como eu disse, não são muitos. Apareceu 55 resultados. Tá? Mas já tem algumas coisas aqui, ó. Tá? Texto completo disponível, tá vendo? Então, ele mostra se é texto completo ou não. Então, ó, beauty, então tem livros em inglês, tá? Design beauty, ó. Isso aqui está na crista da onda, né? Design beauty. A gente tem algumas coisas aqui, inclusive, estatística ligada ao marketing. Então, você tem alguns livros aqui. A parte de marketing de engenharia. Então, você tem bastante livros internacionais. E eu clico em qualquer um deles, no texto completo, eu vou ter acesso. Após um breve cadastro, eu vou ter acesso a esse livro. Tá? Como eu disse para vocês, não é o foco dessa base de dados, né? Não sendo o foco, a gente tem aqui, ó, 55 resultados falando sobre marketing. Né? Então, eu vou querer agora falar sobre logística. Vamos ver o que acontece. Tá? Quando eu quero falar sobre logística. Ele apareceu só dois livros, só o livro, ó. Globalização, logística e transporte aéreo. São, inclusive, materiais do próprio SENAC. O SENAC também tem uma base de dados que está linkada aqui ao portal periódico. Tá? Deixa eu ver se logística assim aparece. As coisas. Tá? É, os dois. Vamos ver se logística sem o A, em inglês. Aqui já aparecem mais coisas, ó. Conferências internacionais, né? Esse aqui, 2010, bem antigo, mas vai atualizando, ó. Então, a gente tem aqui alguns livros disponíveis de acordo com o conteúdo. Mas, como eu disse para vocês, não é o foco dessa base de dados. O foco dessa área é sódicos, tá? Periódicos. Então, a gente busca aqui, só dizer que existem livros, mas esses livros não são o nosso foco, tá? Muito bem. Dito isso, a gente passa, volta para a nossa apresentação, a gente passa para a busca de periódicos. Então, o que é um periódico? Normalmente, as universidades ou centros universitários, eles possuem diversos periódicos vinculados àquela instituição, tá? Então, eu tenho periódicos, e aí, às vezes, eu tenho algum periódico que eu já tenho o costume de utilizar ele para as minhas pesquisas, né? O que é um periódico? O periódico é uma revista onde eu tenho artigos científicos, tá? Só que aqui a gente vai estar se limitando a buscar em um periódico. Eu vou dar o exemplo aqui, tá? Então, entre com o título ou o ISSN, clique em pesquisar, tá? Pode ser também por área, só que o que acontece? Ao escolher o periódico, haverá o direcionamento automático. Daí, então, cada portal terá suas particularidades. Então, vamos ver como a gente faz isso aí. Estamos aqui de volta ao nosso site, certo? Buscar periódico, tá aqui. Então, ele vai buscar o periódico. Lembrando que esse código ISSN é um código da Biblioteca Nacional. Então, o código de cada periódico tem o seu número, assim como cada livro tem o ISBN, certo? O ISBN é para livros e o ISSN são os periódicos. Então, se você olhar qualquer livro, naquela ficha do livro, existe o ISBN dele. É o registro, tá? É o RG do livro. E aqui, os periódicos, eles têm o ISSN, tá? Que é também o RG daquele periódico. Não que cada periódico tenha o ISSN, mas aquele nome tem. Agora, a gente vai entender o seguinte, ó. Por exemplo, a universidade de onde eu e o Rosângelo viemos, tem uma revista que a gente gosta muito, chama Gestão e Regionalidade. É que apareceu até aqui embaixo, já. Ele já sugere. Cliquei, Gestão e Regionalidade. Esse é o periódico. Quando eu der pesquisar, obviamente, ele vai aparecer só um resultado, que é da revista que eu estou querendo ver. Clico nesse link, vai me direcionar, já abre essa janelinha lateral, cliquei ali, ele vai direcionar para outro site. Que site? O site da universidade de onde, ó, o USC, está vendo ali em cima, está aqui a nossa revista, nosso periódico. Tá? Hoje está em Regionalidade, a gente tem aqui. E, a partir daqui, eu vou navegar de acordo com a característica de cada portal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa característica, ó. Então, a gente pode ter, ó, o 36. Então, a gente tem todos os artigos aqui, né? Então, existe essa possibilidade, essa é a característica do portal. Agora, voltando, então, eu vou fechar esse portal e mostro o periódico. Aqui, um periódico sobre a área de conhecimento. Então, eu vou destruir isto. A área de conhecimento que eu quero são ciências sociais aplicadas, administração. A gente tem aqui, nessa base assinada pela UFIS, 2.235 plataformas de revistas acadêmicas ou de periódicos. Lembrando que periódicos e revistas acadêmicas são praticamente similares, tá? Então, ó, dentro de ciências sociais aplicadas, administração, 2.235, tá? Se eu dou um pesquisar, ele vai aparecer todas, por ordem alfabética, que é a princípio, tá? Então, eu tenho todas aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver uma que comece com E ou E, tá aqui. Clico aqui diretamente na letra. Aqui, ó. Monte de E. E-business, E-business advisor. Então, você tem um monte de E-journal, os journals ingleses. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa de Harvard aqui, por exemplo. Então, eu vou aqui. Vamos ver se tem Harvard. Harvard Business Review. Tá aqui, ó. Pesquisar. Olha aqui, ó. Harvard Business Review. Dentro da administração. Essa é uma das revistas mais bem conceituadas e a gente tem acesso a essa revista. Tá? Texto completo. Tá aqui, ó. É só clicar nele que a gente vai entrar. Ele vai abrir, obviamente, uma nova página, como eu disse. Certo? E na hora que ele carrega essa nova página, ele tem acesso às educações de Harvard. Agora, tá? Então, vamos esperar um pouquinho carregar. Olha, ó. Harvard Business Review. Então, a gente tem acesso a essa base de dados aí, a esse periódico. E aqui tem 2020, julho, maio, março, janeiro. Tá vendo? Então, a gente tem aqui. E aí, eu entro na revista. Vamos ver o que foi publicado em julho. Então, a hora que eu clico na revista, ele vai mostrar todos os artigos, ó. Então, tem aqui vários artigos. Dentro, sarcasmo, ó. Então, fala vários artigos aqui. Os artigos, apesar de ser da administração, eles estão misturados em seus conteúdos. Cios, fala sobre Cios. Então, aqui, com certeza, esses artigos, para publicar um artigo dentro de uma revista como essa daqui, são artigos muito densos, muito sérios, com uma pesquisa bastante densa. Isso aqui, por exemplo, é uma revista alum dentro da administração. Então, é isso que a gente quer buscar por periódicos. Periódicos, se eu tiver o meu bônus, tem ensaios FII. Ensaios FII. É outra revista, da Universidade do Rio Grande do Sul, que eu acho bastante interessante. Eu clico no ensaios FII, eu tenho acesso a ela. Então, está aqui. Cliquei nela, abro o portal da ensaios FII. A administração. Opa, acabei de clicar errado. Ensaios FII. Ficamos nela. Na hora que a gente entra nela, ele vai abrir a revista Ensaios FII. Então, aqui é Ensaios FII. E, obviamente, como eu disse, cada portal, a partir daí, tem as suas particularidades de busca dentro da revista. Então, tem aqui o número dela, tem todos os artigos que tem lá dentro e etc. Então, é isso, é quando eu busco por periódico. Então, a gente já buscou por livro e já buscou por periódico. Esses dois são duas formas bastante pontuais de busca, certo? Eu quero buscar um periódico específico. Então, eu utilizo essa estrutura, essa forma de busca. Mas, é quando eu já sei onde eu quero buscar, né? Então, eu já sei onde eu quero buscar, né? O mais comum é quando eu quero buscar por assunto. E aí que entra a parte mais legal do que a gente vai dizer, tá? Eu quero buscar por assunto. E aí, a gente entra uma busca que, voltando lá, buscar por assunto, eu posso utilizar a busca simples, tá? Carregar a busca simples. Tá aqui, ó. Essa é a busca simples. Então, eu posso buscar aqui, por exemplo, eu quero saber sobre logística 4.0. Então, buscar. Quando eu der um buscar, ele vai buscar esse termo em todas as bases de dados existentes aqui no periódico CAPES. Então, a hora que eu dou um buscar, ele vai trazer uma quantidade imensa de artigos aqui. Logística 4.0, 346. Está aqui, ó. Tá? Então, está tudo aqui, ó. Tudo logística 4.0. 346 artigos. 346 artigos. E aí, obviamente, pode escolher o que a gente quer. Clica. Ler o resumo. Que normalmente já está disponível logo aqui na busca. O objetivo desse artigo é identificar o nível de importância dessa segurança da informação. Falando de segurança da informação dentro da logística 4.0. Opa, esse me interessa. Eu já clico e vejo o texto completo. Está vendo aqui, ó. Verdinho. Texto completo disponível. E assim por diante. E aí, dentro da busca por assunto também, a chamada busca avançada. Ele me abre mais opções. Busca avançada, na realidade, ele me traz algumas outras opções. Então, que opções são essas? Eu quero que, no título, autor ou assunto. Título, autor ou assunto. Contenha, seja exato ou comece com. O tema que eu quero. Então, vamos supor que eu quero que, no título, tenha exato logística 4.0. Não vou fazer mais nenhum filtro. Busquei. Vamos ver que tenha, no título, logística 4.0. Olha, no título, diretamente, só um. Tá? Só um. Está aqui, ó. Diretamente no título. Ok? Aí, eu posso pôr, ó. No título, logística 4.0. Ou, no título, exato, indústria 4.0. Então, o que ele acha aqui? Buscar. Ele vai buscar um termo ou outro. Ok? Isso, no título. Eu estou limitando o título. Limitando para 74. 4.0 já tem várias possibilidades. E aí, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Vamos se prender somente ao primeiro aqui. Não tem qualquer... Vou me conter o primeiro só aqui. No título. Eu não quero o título. Eu quero em qualquer lugar do texto. Tenha e contenha logística 4.0. Tá. Mas, vamos supor que eu não sei se logística 4.0 está em português. Está em português. Em inglês, ele é logística 4.0. Eu posso colocar ou contém logística 4.0. Vou tirar o acento aqui para não dar erro. Só que eu tenho outra opção. Então, eu posso aqui colocar, nesse caso, asterisco aqui. Logística 4.0. Vamos buscar o que acontece. Lembram que logística é em português. Olha aqui. Logística 4.0. Logística 4.0. Aqui já apareceu um monte de artigos em inglês. Com o termo logística. Ninguém vai buscar aqui logística qualquer final. Seja no singular, no plural, seja o A. Quando eu coloco o asterisco, o asterisco é chamado carácter coringa. O que é carácter coringa? É aquele carácter que ele substitui uma letra. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. Vamos pensar aqui. Eu acho que na apresentação tem um exemplo. Agora que a gente chegar na apresentação, eu mostro esse exemplo. Então, esse carácter coringa, eu posso pegar, por exemplo, eu quero procurar tudo que tem. Vamos procurar de marketing, mas mark asterisco. Vamos buscar tudo marketing. Tudo que começa aqui, vai procurar. Ou seja, marketing, marketing de marketplace. Ó, marketing, ó. Tá vendo? Ele busca tudo que começa com marketing. Para que serve isso? Porque, às vezes, a gente tem algumas buscas. Por exemplo, eu quero buscar alguma coisa que fale de menino, menina, meninos ou meninas. Então, a gente tem quatro variações. Então, o que eu faço? Eu coloco menin, asterisco. Ele vai buscar menin, menino, menina, meninos e meninas. Tá? Vai buscar todas as terminologias com... Porque o asterisco, como eu disse, é... Ah, e traz até outras coisas, ó. Meninococal, que é outras coisas, ó. Ele vai trazer tudo que eu quiser, tá? Ó, menin, gites. Então, ele vai trazer tudo que começa com menin. E aí, eu vou procurar aqui. Tudo que eu quiser. Aqui deu uma quantidade de 367 mil desse tema. Deve ser um tema bastante... Vamos falar sobre produção. Produ... Agora, produto, pode ser produto, produção, production. Então, o produto, asterisco. Vamos buscar. Então, ele vai trazer tudo, ó. Production, product. Tudo que tiver. Products. Tudo que... Produce. Tudo que começar com produto, ele vai buscar. Tá? Tanto em inglês como em português. Então, esses caracteres coringa são legais para que ajudem a gente a fazer uma busca mais inteligente. Do lado direito dessa tela, tem ainda alguns outros filtros. Então, ó. Eu quero que seja no último ano. Eu quero falar sobre logística. Eu vou colocar logística e asterisco para procurar no inglês e português. No último ano. Que tipo de material? Livros, artigos, imagens, audiovisual. Quero só artigos. Que idioma? Qualquer idioma. Então, eu vou buscar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que tem sido falado de logística nos últimos anos. No último ano. Nos últimos 12 meses. Olha, tem 150 mil artigos. Tá? Ah, mas eu não sei falar inglês. Então, vamos jogar em... Não, aqui só tem... Nesse caso, só tem em inglês mesmo. Em inglês. Buscar. Focando em inglês, vai baixar uma quantidade. Era 150 mil. Baixou para 147. Aqui. Agora, vamos pegar em português, que tem acento. Asterisco. É diferente, né? Em inglês e português é diferente. Vamos ver aqui. Vou tirar aqui qualquer idioma. Vou buscar. Aqui, ó. Apesar de estar em inglês, ele tem um acento, ó. Então, ele busca algumas coisas também. Isso aqui, provavelmente, foi alguém que escreveu em... Em português e depois traduziu para o inglês e manteve o acento. Então, vamos colocar logística mesmo. Direto. Buscar. Ó. Estudo bibliométrico comparativo. Isso aqui já está em espanhol. Competitividade logística aeroportuária no Brasil. 2020. Por que está 2020? Porque eu deixei no último ano no meu filtro. Então, quando eu busco por assunto, aqui, como eu disse para vocês, vocês têm uma quantidade imensa de possibilidades aqui. A gente está falando em 1.200 artigos. Dá até para fazer uma análise bibliométrica, né? Uma análise bibliométrica. Logística de defesa. Logística humanitária. Quem quiser falar sobre pandemia, com certeza que a gente tem algumas coisas interessantes aqui dentro. Logística reversa no comércio eletrônico de calçados. Ó. Estudo bibliométrico da produção científica sobre logística reversa. Então, a gente tem aqui uma quantidade imensa de possibilidades. Uma possibilidade imensa de possibilidades. Aqui, no caso, está tanto em português como em espanhol. Porque, nos dois casos, leva acento. E capaz que ache alguns em inglês aqui, numa tradução não bem feita, né? Porque na língua inglesa não tem acento. Tá? Então, é essa a busca. O que é importante a gente saber aqui. Quando eu coloco logística 4.0, por exemplo, Ele entende que aqui ele tem um E. Então, ele vai buscar tudo que tem logística e 4.0. Tá? Qual a diferença do E e do OU? O E é que tem que ter os dois. O OU é OU1. Então, quando eu falo de logística 4.0, ele só vai mostrar aquilo que fala de logística 4.0. Tá? Logística 4.0. Ele só vai falar sobre logística 4.0. Porque ele utiliza um E. Um conector E. Desse tipo aqui. Tá? Logística 4.0. Tá aqui. 66 artigos falando de logística 4.0. Tá? Se eu quiser um OU1. Aí eu coloco aqui, logística. Eu posso utilizar, ou na mesma linha, ou na linha de baixo. Acho até mais organizado, né? O OU1. Tá? O OU1. Então, logística ou, sei lá, demanda. Pronto. Então, tudo que tiver logística ou demanda, na hora que eu buscar, ele vai aparecer aqui no último ano. Tudo que foi falado de logística ou demanda. Tá? Logística ou demanda. Deu 4.759. Só no último ano. Só nos últimos 12 meses. E aí é interessante, aqui também, o outro. Ó, vamos pegar. Aeroportuária. Então, eu quero falar de logística, porém, eu não quero. Note. Nada sobre logística aeroportuária. Então, eu estou excluindo a possibilidade de logística aeroportuária. Então, na hora que eu buscar, ele vai me trazer... Às vezes, a gente está buscando um tema e ele está ligado a uma outra coisa que nos interessa. A gente lhe vai trazer tudo para de logística, menos logística que tenha ligação com a aeroportuária. Ó, logística... Lembra que era o primeiro? Não está mais aqui, ó. Logística, logística de defesa, logística humanitária. Tem tudo. Menos logística aeroportuária. Então, aqui nessa setinha, a gente tem três. E ou inote. E é quando eu quero que tenha os dois. Então, ó, logística e aeroportuária. Bom, agora eu só vou buscar coisas que tenham logística aeroportuária. Tá? Está aqui, ó, logística aeroportuária. A gente teve três resultados. Tá? Logística aeroportuária. Três resultados. Logística aeroportuária. Tá? Então, é isso. Então, essa é a diferença aqui do E ou... Então, o E tem que ter as duas palavras do texto. Ou... Uma ou outra. Note a primeira, mas não a segunda. Tá? É como a gente faz a busca por tema. Por assunto. E esse lado aqui é uma outra coisa interessante que eu posso filtrar. O negócio legal aqui é o seguinte. Mesmo você não sendo cadastrado aqui direto, porque também ia dar um trabalhozinho fazer o cadastro, eu posso usar esse meu espaço. Então, vamos supor que eu estou falando somente de logística. Tá? Somente de logística. Se eu ficar indo e voltando, indo e voltando, eu posso marcar o que me interessa. Poxa, esse estudo biométrico aqui me interessou. Tem uma estrelinha ao lado dele. Eu marquei. Aí, se não me interessa, logística de defesa não me interessa. Logística humanitária me interessa. Eu clico na estrelinha. Continuo aqui. Logística reversa não me interessa. Estudo biométrico me interessa. Bom, marquei esses. Olha, agora eu vou ver esses daqui, que eu marquei. Eu venho aqui no meu espaço. Ele vai mostrar os artigos que eu marquei. Olha eles aqui. Os três artigos que eu marquei estão aqui. Tá? Então, marquei os três. Eles estão aqui. Clico nele e vai mostrar o resumo, mostrar detalhes, etc. Está aqui. Então, eu tenho a possibilidade de, na minha busca, já ir marcando com estrelinha aquilo que me interessa. Qual que é a grande diferença? Se você não criou a sua conta aqui no periódico CAPS, que não basta a conta de acesso. É uma conta que você tem que criar aqui. Quando você sair do portal, a hora que você voltar, isso aqui sumiu. Como disse aqui. Os registros foram gravados temporariamente para a sessão atual. Para gravá-los permanentemente e identificação. Aí você tem que fazer o seu cadastro aqui no portal. Tá bom? Aí eu não vou entrar no assunto de como fazer o cadastro. que acaba não sendo o foco desse nosso encontro. Tá? Muito bem. Então, voltando lá para a nossa apresentação. Eu tenho aqui lá na apresentação para buscar por assunto. Busca simples. Insira um ou mais termos de busca e clique em busca. Avançada tem aquela outra que é um pouquinho mais completa. Pode inserir alguns filtros nela. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Aqui tem algumas observações. Quando eu estou buscando por assunto, end significa e. Ou seja, deve ter a primeira palavra e a segunda. Avançada significa ou. Ou seja, deve ter a primeira palavra ou a segunda. Note. Para excluir dos resultados registros que contêm palavras ou frases específicas. Como eu disse, eu quero falar sobre logística, mas eu quero excluir a aeroportuária. Aí eu vou lá, coloco logística, note a aeroportuária. Então, ele vai buscar tudo que é logística, excluindo a aeroportuária. Tá? Essa observaçãozinha que está nesse quadradinho vermelho é extremamente importante. Ao colocar mais do que uma palavra, então, se eu coloco aqui no portal, vamos fazer, vamos buscar aqui, ó. Busca simples. Se eu coloco no portal, né? Aqui. Alguma coisa com duas palavras. Então, por exemplo, marketing digital. Ele entende que é e. Ele entende que vai ser e. Ou seja, ele vai procurar marketing e digital. Se tiver só marketing, ele ignora. Então, é padrão dele buscar, quando eu coloco mais de uma palavra, entender como um boleano de e. Então, vamos buscar. Na hora que eu colocar marketing digital, ele vai buscar tudo que for marketing e digital. Aqui, ó. Só 275 mil só. Ó, marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital. digital, tá vendo? Então, eu vou falar só o que tem falando sobre marketing digital. Vamos ver se tem alguma coisa de marketing 4.0? Que é uma coisa que a professora Rosângela adora. Vamos buscar aqui, ó. Marketing 4.0. Que é o marketing ligado à tecnologia. Altíssima tecnologia. Vamos ver se tem aqui. Olha, marketing 4.0. Marketing 4.0. Então, a gente tem aqui, marketing 4.0. Temos no total de 36 mil trabalhos. Tá? 36 mil trabalhos. Agora, vamos ver marketing.0 somente em artigos científicos. Então, ó. O que tem no título? No título, marketing 4.0, qualquer ano. Vamos colocar aqui no último ano. Extremamente novo. Buscar. Marketing 4.0 no título, no último ano. Ó, a gente tem 15 artigos. Tá? Tem 15 trabalhos aqui, ó. Marketing 4.0 no título, marketing 4.0 no título. Então, tá aqui, ó. Marketing 4.0 no título. Mesmo não estando junto, mas tá aqui, ó. Marketing 4.0. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade de busca por assunto. Tá? Então, achei interessante dizer aqui que ao colocar mais do que uma palavra, entende-se que você está procurando por todas as palavras que digitou. A menos que você informe os operadores boleanos OR ou NOT entre palavras ou frases. Tá? Isso aqui é importante a gente saber. Então, o END é o padrão. Tá? Muito bem. Essa é a busca por assunto. Caracteres coringa. Então, aqui a gente tem basicamente, como eu já havia adiantado, dois caracteres coringa. Tá? Dentro dessa busca no periódico CAPES. Uso de interrogação para realizar busca com caractere como coringa. Por exemplo, digite WOM interrogação N para buscar registros que contenham as palavras WOM WOM Vamos ver lá. Vamos pegar aqui. Então, vamos voltar na busca simples. Então, aqui vai ser tanto no singular como no plural. Então, a gente coloca aqui. E vamos buscar. Vai aparecer tanto no singular como no plural. Eu coloquei a interrogação. A interrogação, na realidade, ele substitui uma letra dentro da palavra. Tá? Olha aqui, no plural, no plural, no plural, plural. Vamos ver se a gente acha algum no singular. Plural, plural. A grande maioria é no plural. A grande maioria é vamos ver se tem alguma coisa no singular. Achei o singular aqui, ó. Aqui, no singular, tá aqui, ó. A grande woman, tá aqui, no singular. Então, ele tá buscando tanto no plural como no singular. Já que eu coloquei o ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação, ele substitui uma letra dentro de uma palavra. Tá? É pra eles que serve a interrogação. Aí, a gente tem o asterisco, que é o que a gente acabou de falar. Ele serve pra realizar a busca com múltiplos caracteres coringa. Por exemplo, digite cultura, asterisco. Pra buscar registros que contenham palavras como inglês, cultura, cultural. Então, aqui, tanto em inglês como em português. vamos fazer esse teste. Vamos pegar aqui. Cultura asterisco. Tá aqui. Buscar. Tudo que comece com essas seis letras e o complemento não me interessa. Então, interrogação, eu troco por uma letra e aqui por várias. Culture, cultural, cultural, é pra isso que serve esses coringa. Tá? Então, são caracteres coringa dentro da minha base aqui, dentro do meu portal periódicos CAPES. Ok? Faço essa busca aqui. Tá? Bom, e aí a gente vai pra busca por assunto armazenando buscas relevantes. Marque com estrela os artigos que achou relevante. Depois, entre meu espaço pra verificar os artigos marcados. Aquilo que eu acabei de mostrar. Esse armazenamento é temporário. Há como fazer o registro no portal CAPES pra que deixe de ser temporário. Então, tem como fazer isso, tá? A gente não vai entrar nesse merda agora, que aí é uma outra aula, mas tá aqui. E momentaneamente eu venho aqui, se isso me interessa, eu clico na estrelinha do lado do nome. Se isso me interessa, eu clico na estrelinha do lado do nome. na hora que eu entrar aqui no meu espaço. Além daqueles que eu já tinha marcado, certo? Eu já tinha marcado aqueles três naquele momento inicial que eu estava falando sobre logística, né? A gente tem esses outros artigos. Então, todos os artigos que eu marquei estão aqui. Qual que é a grande diferença? diferença? A grande diferença é que se eu sair do portal, na hora que eu entrar novamente, isso aqui se apagou. Ele é temporário. Tá? Rosângela, ok, por enquanto? tudo sobre controle, amigo, pode continuar aí, tá? Super topo, pessoal, eu tô elogindo muito aqui no chat. Bom, vamos lá, então. Por fim, a busca por base. O que é uma base? Vou dar um exemplo bastante interessante, que é uma base que a gente usa de maneira significativa pra fazer nossos trabalhos. Eu acho que travou aqui, você pode me voltar, eu acho que essa internet que tá travando. Ainda bem que eu tô no 4G. O que é uma base? Por exemplo, existe uma base que era chamada, é a biblioteca, era chamada de biblioteca virtual, onde ficam todas as teses e dissertações de mestrado das instituições que são filiadas a ela. Então, eu vou lá, entro nessa base, verifico todas as teses e dissertações que foram publicadas com determinados temas. Muito bem. Outro exemplo, eu tenho uma base que vocês conhecem bastante, chamada Cielo, mas é que a Cielo é gratuita, mas a Cielo Brasil é gratuita, mas aqui tem outras variações da Cielo. A gente tem também, por exemplo, a base Web of Science. Essa Web of Science é uma base onde contém diversos periódicos. São diversos periódicos agregados numa única base. Então, uma base é isso. Então, a gente já falou de periódico, que é uma revista. É uma revista. A gente já falou de busca por assunto, que ele busca em todas as bases, em todos os trabalhos de todos os tipos, a não ser que eu faça o filtro. A gente já falou em livros que são aqueles bastante limitados, eu diria, aqui no periódico. Mas aí a gente tem aqui também a busca por base. Por que eu quero fazer busca por base? Porque, por exemplo, quando eu quero fazer um estudo bibliométrico ou uma revisão sistemática, se eu colocar todas as bases, eu vou ter uma quantidade de 50 mil trabalhos. 50 mil trabalhos. Então, o que eu faço? Eu pego uma base que seja significativa e faço a busca dentro de uma base. Um estudo bibliométrico dentro de uma base, ele é adequado também. Ou, eu posso ter uma base de preferência, eu gosto muito da base Web of Science, eu acho extremamente interessante, eu gosto também da base de teses e dissertações, acho extremamente interessante, porque, num eu trago artigos, na outra eu trago teses e dissertações. São trabalhos densos, são trabalhos sérios, são trabalhos com conteúdo bastante interessante, que podem me ajudar na minha pesquisa. Então, aqui eu vou dar dois exemplos para vocês. Vamos dar três exemplos aqui? Vamos lá. Voltando para busca de base. Quando eu clico buscar base, ele me abre uma possibilidade de letras. Então, primeiramente, está aqui, de A a Z. Eu quero, por exemplo, Web of Science. Eu clico no W, já vai estar aqui, Science. Coleção principal. Essa, por exemplo, Web of Science, é uma das bases que não tem no gratuito. várias não tem, mas essa é uma base densa que não tem. Ah, não quero Web of Science. Eu quero a base de teses e dissertações. Ela começa aqui, B. Ó, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Está aqui, ó. Olha lá aqui, Está vendo? Brasileira. Bandeirinha do lado, brasileira. Base de patentes brasileiras, do INPE. Base de dados de pesquisa agropecuária. prata. Então, aqui a gente tem uma coisa de bases. Só para a letra B4. Só. Tá? Então, o que acontece nessa base? É a mesma coisa que eu buscar por assunto, tá? Mas eu estou buscando somente dentro de uma base. Posso buscar por área de conhecimento também. Tá? Ah, eu quero dentro de ciências sociais aplicadas. Eu quero falar sobre direito. Sobre administração, administração de empresas públicas e contabilidade, 116 bases. Direito, uma. Economia, 121. Museologia, 78. Comunicação, 86. Aí a gente tem aqui, ó, ciências da saúde, ó. As bases ligadas às ciências da saúde. Educação física, enfermagem, farmácia, medicina, tem um monte de tipo, né? Porque é pura especialidade. Ah, medicina, medicina, medicina. Ou doutologia, tá vendo? Um monte de base. Eu tenho ciências exatas e da Terra. Astronomia, física, matemática, química, probabilidade estatística. Olha quanta base de estatística que é os amantes de estatística, né? Então, a gente tem diversas bases ligadas por áreas de conhecimento. Nós vamos trabalhar por título. Então, vamos começar, por exemplo, na base daquela que eu falei de dissertações de tese. Eu posso digitar o nome também, tá? Eu posso digitar um nome que ele vai buscar. Ah, eu não lembro o nome da base, eu sei que ela fala sobre teses. Só teses. Vou enviar. Vamos ver que base que fala sobre teses. Ó, tem 46 bases, ó. catálogo de tese e dissertações, tem dentro de cada faculdade, biblioteca digital das universidades, tá vendo? Mas a que eu gosto é a BTD, que é essa da biblioteca digital de tese. A hora que eu clico aqui, eu faço uma busca. Posso buscar avançada por título, etc. Tá? Então, quando eu faço a busca, automaticamente há um relacionamento. pra quem? Pra aquela base. Então, eu não vou, eu saio do periódico e vou pra aquela base. Tá? Daí, então, que deve buscar o assunto dentro da base. Olha a BTD, tá aqui, ó. Acesso e visibilidade às teses e dissertações brasileiras. Então, a gente pode aqui, cada plataforma vai ter uma cara diferente. Ó, essa é a cara da BTD. Tá vendo? Tem uma carinha aqui. Se eu for, por exemplo, na Cielo, busca a base. E tem uma cara um pouquinho diferente. Vamos entrar no Cielo. Vamos pegar o Cielo, tá aqui, o Cielo normal, o analítico. Pronto. Não, vamos pegar esse aqui, ó. Cielo Livros, tá aqui. Ele vai direcionar pro site da Cielo, Books Cielo, tá aqui, ó. Tem uma cara um pouco diferente. Tá vendo? Então, como o portal periódico só faz o papel de direcionar nesse momento. Tá aqui, ó. Últimos livros indexados. Tem bastante. Aqui também tem livros, ó. Livros indexados. Alguns deles, texto completo, outros, somente, é, resumo. Tá? Então, vamos pegar a Constituição. Ó, esse aqui, ele tem, não tem texto completo, Esse aqui só tem a sinopse. Alguns tem o texto completo, outros não. Tá? Aí tem que navegar e procurar o que te interessa. Essa é a base da Cielo. Vamos ver a base da Web of Science. Busca por base. W W Web of Science. Tá aqui. Cliquei. Web of Science. Vai direcionar para a base Web of Science. E lá a gente vai ter uma quantidade imensa de trabalhos. Um pouquinho diferente de pesquisa. E aí, cada uma desse aqui, cada uma dessa, ó, pesquisa avançada. Tá aqui, ó. Eu vou clicar. Clica em pesquisa avançada. Tá vendo que aqui é um único campo? Ou tem alguns que têm dois campos. Aí eu quero, por exemplo, falar sobre previsão de demanda. Previsão de demanda. Pronto. Aqui. Eu quero todas as línguas. Não, eu só quero em português. Vamos procurar em português se tem alguma coisa sobre isso. Português. Que tipo de documento que eu quero? Eu quero só artigo. Estou fazendo um filtro. E eu quero que seja procurado nos últimos cinco anos. Eu vou ter pesquisa. Vamos lá ver o que acontece. Vamos ver se tem. A Web of Science, ela tem uma característica internacional. É, não tem, ó. Não tem. Agora, se eu colocar, por exemplo, em inglês, vamos colocar em inglês. Deixa eu dar um pesquisar e vai buscar. É, também não tem nem será que é dois anos, eu acho. Mas vamos pegar aqui, ó, marketing. Marketing. Ué, até que eu estou fazendo alguma coisa errada nessa música. Ah, desculpa, ó, essa pesquisa, essa base de dados, você precisa colocar entre parentes ou entre aspas o termo que você quer buscar. Ó, como eu disse, cada base tem suas peculiaridades. marketing, agora eu vou pesquisar agora, ele vai buscar o que eu preciso colocar entre aspas. Não é isso aqui, não, cadê? marketing. Disco, fecha. Tá dando um erro na própria base, é, na própria base tá dando algum erro. Ele não tá aceitando nenhum tipo de de busca. A base tá com algum probleminha. É, a base tá com problema, tá dando um erro de busca. Todos os outros, então a base deve estar fora do ar, tá? Mas vamos procurar outra base. Vamos voltar lá para aquela BDTI, aquela que é o base de tese e dissertações. vamos pela base. Biblioteca, digital de tese e dissertações. Essa eu gosto muito, porque é o que há de mais novo, né? Então, tá aqui. Ela abre, eu vou fazer uma busca avançada. Tá? Então, eu quero uma busca avançada, e eu quero alguma coisa que fala sobre marketing em todos os campos, todos os termos. Vamos ver o que ele vai buscar. Ó, apareceram 6.396 teses e dissertações falando de marketing. Tá? Editar, busca, avançar. Aqui já mostra as instituições. O legal disso aqui é justamente uma série de outras informações que ele nos dá. Ó, marketing 4.0. Já deu menos, deu 231. Do lado esquerdo, ele já me fala o seguinte, olha, a Universidade Federal de Goiás tem 65 teses ou dissertações que falam sobre marketing 4.0. E aqui a gente tem todas as universidades e suas respectivas... Olha, a UFIS tá aqui, ó, tem uma. Vamos ver o que é da UFIS. Avanços na propagação e conservação in vitro da Mangabeira. Então, com certeza, aqui tem marketing 4.0 dentro dessa tese aqui. Tá? Data da defesa 2009. Não, faz muito tempo. É isso aí. Já tinha esse discurso de marketing 4.0. 2009. Apesar de estar sendo falado nos últimos cinco ou seis anos, nessa tese aqui ele já trouxe alguma coisa sobre... Por quê? Conservação in vitro. Conservação in vitro é justamente algo de alta tecnologia. Então, ele fala de marketing 4.0. Iniciar uma nova busca avançada. Não, busca... Quero procurar sobre previsão demanda. Vamos ver o que acontece. no título, não. Vamos colocar em qualquer lugar. Todos os termos. Qualquer termo. Ó, todos os termos significa e. Qualquer termo significa ou. Nenhum termo significa note. Então, qualquer termo ou. Ou previsão ou demanda. Vamos buscar. Tem 43.912 teses ou dissertações. E aqui a gente tem diversos... Aqui, ó. Nas bibliotecas de tese e dissertações da USP. Então, a USP 5.900. Vamos ver se tem aqui alguma coisa falando sobre a demanda na USP. A USP não tem. Ah, temos sim. Temos bastante, inclusive. Estimativa de demanda evapotranspirométrica no município de Itabaiana. Então, ó. Tem vários aqui. Só que aqui é... Como eu falei que era ou, aqui vai falar de demanda e vai falar de previsão também. Estratégia de previsão de geração de energia eólica utilizando redes neurais artificiais. E aqui ele já aparece a data da defesa. Tá? E já mostra se é dissertação ou tese. Tá vendo aqui, ó? Dissertação, tese, dissertação, ver sobre isso aqui. Se eu clicar aqui e obter o texto integral, ele vai me baixar um PDF com essa dissertação aqui. Ou melhor, com essa tese aqui, no caso. desenvolvimento de um sistema embarcado para a realização de manejo e de irrigação. Ele está falando sobre demanda hídrica. Então, aqui ele entra, na hora que eu obtenho o texto integral, ele tem a tese. Tá? Então, na realidade, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria dizer. O que acontece é o seguinte, cada base tem as suas peculiaridades, como eu disse para vocês. Tá? Essas peculiaridades, muitas das vezes, você tem um help na própria base. Então, vamos pegar lá, vamos ver se a Web of Science voltou. Vamos lá na Web of Science. Aqueles caracteres especiais, caracteres coringa, etc., muitas vezes, ele já tem um help de como fazer a busca. vamos ver na Web of Science aqui, ó. Dicas de pesquisa, tá aqui, ó. Dicas de pesquisa. Quando eu clico em dicas de pesquisa, ele já vai me fazer, ó, como eu uso o end, como eu uso o or, como eu uso o note. Ele vai falar aqui, o caractere end implícito, ele vai falar sobre os caracteres coringa, ele fala sobre tudo. Por quê? Porque aquele caractere interrogação e asterisco, na realidade, ele é praticamente um padrão para todas as bases. Só que muitas bases, em algumas vezes, elas criam outras formas de busca, elas criam outros caracteres coringa, elas criam outros jeitos de você fazer a sua pesquisa dentro da base. Como eu disse, quando você escolhe a base, você é direcionado para um portal fora do portal periódico CAPS. você é direcionado para o portal da base. E com isso, você acaba tendo que, quando você trabalha com muitas bases, conhecer as características de cada uma. Porque cada uma tem as suas próprias características. Diferente do portal que é aquele lá. O portal que eu falei para vocês. Interrogação, substituindo uma letra. E asterisco, substituindo o resto da palavra. A finalização da palavra. E aí a gente tem o end, o or e o note. Por exemplo, nas bases nacionais, em vez de end, é muito comum você achar o e direto. Em vez de or, você arrumar o ou. Então, cada base tem as suas peculiaridades de busca. Por isso que eu vejo como extremamente saudável para a bibliometria, para a bibliometria, é legal você focar em uma base. Focar em uma base. para pesquisa de referencial teórico que vocês não têm que se prender a uma base, que o estudo bibliométrico, ele tem por característica, normalmente, é escolher entre uma, duas bases. Isso é uma característica dele. Só que, quando eu estou fazendo o meu referencial, eu posso me concentrar a buscar por assunto e fazer assim, quando eu vou buscar por assunto, eu posso dominar somente o que está acontecendo. não preciso ter o domínio de cada uma das bases. Se eu conhecer aqui como fazer uma busca dentro do próprio site do periódicos, do próprio site do periódicos, eu venho aqui, a busca avançada, e vou utilizar o e, o end, o or, o not, o asterisco e o interrogação como base para a nossa busca. busca periódico, só se você tiver já o periódico que você quer verificar. Já sabe o nome, já é um pesquisador já com certa experiência, e eu já sei quais são os periódicos que eu quero trabalhar. Então, eu busco um periódico. Busca de livro, eu não utilizaria busca de livro, sinceramente, porque, quando você busca por assunto, por base, muitas vezes você tem as possibilidades de alguns livros completos também que não vêm por essa busca aqui. Essa busca é bem pobrezinha dentro do periódico. Busca por base, eu utilizo quando eu já sei as bases que eu quero trabalhar para fazer um estudo bibliométrico, por exemplo. E busca por assunto é quando eu quero incrementar o meu referencial teórico. E aí, quando eu busco por assunto, eu jogo aqui a busca avançada, que aí me dá uma possibilidade aqui imensa. Então, por exemplo, vamos pegar assim, gestão de projetos. Eu quero manter o meu título exatamente gestão de projetos. só que eu quero saber nos últimos dois anos que vem sido falado em gestão de projetos. Eu dou um buscar. E aí, eu vou ter aqui uma quantidade de trabalhos, tá? Que tem no título gestão de projetos. Está aqui, ó. Você tem uma quantidade de trabalhos que dá para você. Lógico, vai vir muita coisa em inglês, tá? Vai vir muita coisa. Vamos ver, projetos ágeis. Vamos ver se tem alguma coisa já. Extremamente novo. Vamos ver se tem alguma coisa de projetos ágeis. No título. Vou colocar, ao invés de exato, vou colocar como contém, tá? Se você mantiver o contém, acaba sendo mais interessante com mais opções. Que não esteja junto, ele vai buscar. Ó, projetos ágeis tem pouquíssimo. Dois. Nos últimos dois anos. Crista da onda, ó. Extremamente novo. Tá? Extremamente novo. Vamos pegar aqui nos últimos dez anos. Vai ter nada também, porque é algo novo. Projetos ágeis. sete resultados, ó. Fiquíssima coisa também. E aqui ele também faz, ó, no lado esquerdo, ele fala, ah, periódico realizado por pares. Esse periódico realizado por pares costumam ser os mais densos, os mais importantes. Tá? E aí você tem por autor. Olha, o Alvarenga está envolvido em dois dos sete. Doutor Diego Cunha também, dois dos sete. Eu já sei aqui, ó, quem são os caras importantes. Tá? Análise de risco pelo uso de métodos ágeis na gestão de projetos. Olha que interessante, ó. Tá? Isso aqui, 2014, a gente falava disso. Ele já estava analisando riscos. Então, você tem aqui uma quantidade imensa de possibilidades. Uma dica é, quando você for buscar por assunto, se você colocar somente uma palavra, acaba sendo mais saudável. Acaba te trazendo muito mais resultados. Então, eu coloquei gestão de projetos. Vou colocar só projetos. Só projetos. Tá? Deixar em qualquer ano. Vai vir uma quantidade muito maior de opções. E aí, eu posso filtrar. Ó, 30 mil opções. Aí, eu posso filtrar. Né? Lógico, aquilo que eu falei, você pode utilizar esses indicadores? Pode. Mas, se você colocar uma única palavra, a quantidade que vem é maior e você tem mais facilidade de infiltrar. Aí, você vai colocando estrelinha naquilo que te interessa. Olha, isso me interessa. Coloca estrelinha. Isso me interessa. Coloca estrelinha. E aí, depois, você vem retomando aqui dentro do meu espaço. Tá? Como eu disse, quem for trabalhar muito com isso aqui, pode criar sua própria conta aqui. Né? Você cria sua conta, coloca o seu login, etc. E aí, essa parte do meu espaço, ele não vai sumir cada vez que você fizer, que você entrar no... Ele passa a não ser mais volátil. Certo? Passa a ser fixo. Conforme ele diz aqui, né? Quando você entra no meu espaço, ele já tem um aviso. Os registros foram gravados temporariamente para a sessão atual. Ou seja, se eu sair e voltar, ele vai finalizar. Tá? Então, quando eu falei por base, eu escolhi uma base a verar o direcionamento automático. Daí, então, deve-se buscar o assunto que te interessa dentro daquela base. Vale salientar que cada base possui algumas regras de busca avançada e de caracteres coringas. Porém, a grande maioria trabalha com end, or, not, cifrão, asterisco. Já vistos anteriormente. Normalmente, cada base possui ajuda acerca dessas possibilidades. E aí, eu deixo uma mensagem para vocês aqui e pronto. Agora, você já está apto a realizar um excelente trabalho com muitas fontes e não cair naquela mesmice de colocar duas fontes ou uma única fonte exclusiva em um tópico. Com a desculpa de dizer que não achei publicação. A gente tem um periódico aqui, um portal riquíssimo em tudo que a gente foi buscar. Então, não adianta falar assim, essa pesquisa se justifica porque há pouca publicação sobre ela. Não, esse discurso é um discurso que a gente tem que tomar certo cuidado porque, com certeza, não há pouco. Por mais que a gente esteja com um assunto novo, já tem muita gente que pesquisou aquilo, você pode ter certeza. Tá? E é isso, muito obrigado. Abro a pergunta, professora Rosângela, não estou acompanhando o Skype, eu estou diretamente na apresentação e no site. Queria ver aí se tem alguma pergunta que eu posso ajudar. Pois, Zamba, vamos lá, meu amigo. Pessoal, te elogiaram muito aqui. Infelizmente, eu fico às vezes triste que tem muita gente que não conhecia esse recurso que nós temos aí, gratuito, riquíssimo. E você sabe que são nem todos, é um, a plataforma periódica CAPES, ela é um recurso que ele é caro. Eu digo assim, do ponto de vista financeiro, né? E aí, às vezes, alguns não acessam porque por falta de conhecimento, não sabem que tem esse acesso remoto. E você lembra que quando nós estudávamos na Universidade Municipal de São Caetano, a gente não tinha um acesso remoto logo depois que veio esse acesso para a gente. A gente tinha que logar no login da instituição, com hiperinstituição, para a gente conseguir baixar os artigos. A gente não conseguia baixar de casa, lembra? Lembro. A gente, quando queria fazer pesquisa, tinha que ir lá na instituição, colocar o cabinho de rede da instituição para poder trabalhar. Exatamente, porque nós não tínhamos esse acesso remoto do CAF muito tempo depois que nós tivemos na Universidade, ela aderiu a esse sistema e a UFSS nós temos já há muito tempo e aí, olha que interessante, eu comecei com a reitoria e me disseram que teve uma época que a UFSS queria cancelar essa assinatura por falta de acesso. Olha que absurdo, né? Então, um dos propósitos é a gente trazer aqui essas informações que às vezes os alunos têm esses recursos e muitas vezes não sabem. Vimos que aqui nós não precisamos sair de casa para a biblioteca, a biblioteca está dentro de casa, está na palma da mão, no celular, está no notebook, a qualquer momento e em qualquer lugar, né? E, Rô, é muito simples, muito simples de mexer, tá? Eu disse algumas dicas aqui, mas tudo isso que eu falei de dicas são coisas que você acaba aprendendo até com a própria ajuda do portal, etc. Eu acho que é importante essa parte inicial, que é onde a gente fala sobre como logar no periódico, né? No portal, essa parte é extremamente importante que a gente acaba não tendo esse acesso. Uma vez logado lá, você brinca, você pode ficar horas fazendo pesquisa e você vai achar trabalhos extremamente interessantes de todos os tipos, desde artigo, de artigos científicos a teses, artigos com 20 páginas a teses com 400 páginas. Você tem de todo tipo aqui, disponível para todos. A Mila, a Mila Vital, ela tem uma pergunta, ela fala assim, tem uma, ela fala assim, quando vai fazer o cadastro no meu espaço? Fala que o site não é confiável ao seguro, como continuar com o cadastro com a confiança que os dados não serão desvirtuados? É, então, na realidade, por que que acontece? Esse site não é seguro é bastante relativo pelo seguinte, o que que é um site seguro? É aquele site que é verificado pelo navegador, tá? Então, por exemplo, o site onde o servidor público busca todas as suas informações, que é o site do governo federal, do MEC, ele faz esse mesmo, essa mesma indicação. Olha, o site não é seguro, você tenta entrar lá, eu quero marcar minhas férias, quando não é pelo cigarro, ou eu quero buscar meu olerite, a hora que você entra no site, que é um site do governo federal, certo? E todas as suas seguranças que são imensas, os sites do governo federal, inclusive esse periódico, é muito seguro, como ele não tem essa, esse, essa parceria com a Google, ou mesmo com o pessoal da Firefox, ele acaba aparecendo essa, que não é seguro, mas pode seguir que é sim seguro, é sim seguro. Ok. É, isso acontece, também, quando eu entro no site do MEC, também acontecem as informações, tá? Pode ir, que você é tranquilo, tá bom? pessoal, mais alguma pergunta, deixa aqui, é, olha, a professora Helena tá falando aqui, podemos incluir uma palestra dessas nas primeiras semanas de ingresso dos calouros, viu, Marcos, essa sua palestra. É a Maria Helena? É a Maria Helena. Beijo, professora que amo, podemos sim, podemos sim, e, assim, na realidade, eu acho que não só podemos, como devemos, né, professora? Porque, às vezes, o aluno vem no ensino médio, e a hora que ele chega aqui, ele parece ser um cachorrinho que caiu na mudança, né? Fica olhando assustado, assustado para um lado, assustado para o outro, e a nossa semana de recepção de calouros, a gente pode sim incluir esse bate-papo, essa oficina de acesso ao periódico CAPES. Acho que é bacana. Verdade, concordo também. Pessoal, aproveitem para fazer perguntas, tá? Marcos, aqui durante a, durante as conversas do chat, chegou, o pessoal fala, falaram sobre, é, como gerenciar as pesquisas. Você entrou rapidão lá, que até porque não é o foco do mini curso, o foco do mini curso é como entrar, como navegar nas bases, né? Antigamente, era mais complexo, porque você tinha que fazer um cadastro na CAPES, aí, depois, você ia para o meu espaço, para você logar, uma confusão, que aí, quando a gente não tinha esse acesso remoto que nós temos hoje. hoje não precisa, né? Hoje você vai pelo CAF, claro que o meu cadastro, você pode criar e nele, você pode criar, que nem um e-mail, suas pastinhas de pesquisa que ficam a salvo. Isso. Bom, deixa eu ver aqui, a Marta. Mas essa busca, eu não sei se eu entendi, ele quer, eu acho que a pergunta é, como eu compreender se um artigo é significativo para mim ou não, né? Na realidade, ele quer dizer, como gerenciar o meu espaço, criar os alertas, o meu espaço, aquelas coisas todas. É, você tem que criar, você tem que fazer um cadastro dentro desse espaço aí. Mas acho que vale a pena você entrar, se for por interesse mesmo, a gente pode até bater um papo, porque, na realidade, essa oficina, eu queria ministrar em uma hora para não ficar cansativo, a gente acabou já passando quase uma hora dá uma hora, né? É, porque ele é o mundo, né? O portal, ele é o mundo. Então, às vezes, eu falo sempre, né? A capacitação que a universidade deu quando a gente estava no mestrado foi uma capacitação, se eu não me engano, de 20 horas. Então, aí sim, dava tempo de entrar, criar o meu espaço, fazer testes, deslocar, alugar de novo, buscar artigos, fazer leitura do abstract ou do próprio resumo dos artigos. Então, dava para a gente fazer até um ensaio de uma análise bibliométrica. Mas, aqui, devido ao nosso, a característica de ser oficina, eu acabei me pegando somente nos temas principais, tá? É, pessoal, olha só, o professor Zamba, ele trouxe muitos exemplos aí de revistas e de bases da área de ADM, mas, esse exemplo que ele colocou de bases e revistas, que são os periódicos de ADM, isso não significa que essa é a regra. Você pode colocar lá na área de saúde, na área de comunicação, na área de matemática, na área de física, de sistema de informação, informática, enfim, todas as áreas. Ele colocou lá, deu o exemplo de ADM, mas, esse é o caminho para qualquer área do conhecimento que vocês forem pesquisar. Não é uma regra aquela ali somente para ADM, uma regra para saúde, uma regra, não, esse é o caminho que ele deu para qualquer área, é o mesmo caminho, certo? Não é isso, professor? Dentro, dentro desse, desse, do portal periódico, os CAPES, a gente tem cadastradas aqui a nossa assinatura UFIS, tá? Não estou falando que só tem isso. Tem outras universidades que certamente assinam um pacote maior ainda, mas, dentro da nossa assinatura, a gente tem 534 bases em todas as áreas, tá? Quando eu busco por área, eu vou lá, buscar base, tá? Quando eu clico em buscar base, eu tenho a opção buscar por título ou buscar por área de conhecimento. Clico em buscar por área de conhecimento. Aqui, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o pessoal da saúde. Ciências da saúde, então, do lado esquerdo, é a área, do lado direito é a sub-área. Então, eu sou de odontologia. Então, eu clico em odontologia. 104 bases a gente tem dentro da odontologia. Vou enviar, ele vai me abrir o nome delas todas. Tá aqui, 104 bases. Todas as bases estão aqui. Lembrando que cada base dessa concentra uma quantidade imensa, tanto de periódicos, tá? Como até de, muitas vezes, livros, outras imagens. A gente tem aqui, inclusive, base de dados que fala sobre o próprio cadastro de marca de capentes. Então, a gente tem aqui uma imensidade. E é sempre que for uma base nacional, tem uma bandeirinha do Brasil do lado. Tá? Isso quer dizer que a grande maioria dos artigos, grande maioria não, ou a chance de ter artigos em português ali dentro é maior, né? Mas a gente tem aqui, ó, uma quantidade bastante grande de... Não conheço essa área, mas a gente tem até aquele... Essa base é extremamente importante, né? Essa Naturi aqui, Nature, que eles chamam, né? Que é uma revista que agora, com a pandemia, a gente acaba vendo, né? Que muita coisa, muitas pesquisas importantes acabam saindo nessa... A Nature e na PubMed também, a PubMed é uma base da área de saúde muito boa também. Nós temos o EBSCO, o EBSCO é uma base bem mesclada, que tem área, tem saúde, tem tudo. E aí você pode buscar por letra, por exemplo. Então, essa base que a professora acabou de falar aqui, vamos ver se tem. Como que escreve isso que você fala, professora? O que? A PubMed? É. A PubMed é P-U-B-M-E-D. Vamos ver se a nossa assinatura... Exatamente. Pessoal, às vezes, vocês podem entrar lá, procurar uma base ou procurar um artigo que você talvez não encontre. Talvez a base, ela não esteja indexada na nossa assinatura. Pode acontecer isso. Né? Professor, enquanto o senhor procura aí, tem o Adriano Nunes, ele colocou uma pergunta aqui. Pesquisa simples, né? Ela traz tudo o que está disponível na base de livros e artigos? Então, vamos lá. PubMed, então, só dizendo, tá aqui, tá? PubMed, Central PMC, tá aqui, a gente tem também, tá? Ela é uma base internacional da área de saúde. Isso, Então, a busca por assunto, é isso que ele quer saber, né? Ah, deixa eu ver, pesquisa simples, ele fala que pesquisa simples traz tudo o que está disponível na base, livros e artigos? Isso, a busca simples, isso mesmo, isso mesmo, só que lembrando que ele traz uma imensidão de, então, por exemplo, vamos pegar aí uma, um tema, sei lá, qualquer tema que a gente queira aí, liderança, que os alunos gostam muito de falar sobre liderança, estilo de liderança, vou buscar liderança, dentro de todas as possibilidades, a gente tem 6.812 trabalhos, certo? Isso na busca simples. E é por isso que a gente, normalmente, a gente dá uma, a gente prefere a busca avançada, que a gente dá uma filtrada, tá? Então, por exemplo, eu quero liderança, eu quero dos últimos dois anos, e aqui, ó, tipo de material, a princípio é todos, mas aqui eu posso, quero limitar somente a artigos, tá? Então, liderança, artigos dos últimos dois anos, tinha 6.800, vamos ver para quanto que vai. Tá? Não vai cair muito, não, porque, ah, mas já caiu para 1.050, tá vendo? Já é coisa mais nova. Por quê? Temos que lidar, né? Vamos lidar de acordo com a nossa expectativa. Então, vamos ver se tem livro que fala sobre liderança? Livros. Aqui eu vou colocar qualquer ano. Vamos ver se tem algum livro indexado que fale sobre liderança. Ó, temos bastante, ó. Um texto completo, inclusive. Ó, repositório científico de acesso aberto de Portugal. Temos... É legal. Né? Temos aqui imagens, olha que imagens que a gente tem. Se a gente tem imagens sobre liderança. Não tem mais. O que é legal? Assim, Marcos, sempre falamos que, infelizmente, né, a pesquisa, ela é muito mais rica, ela sai versões em português, mas ela é mais rica em inglês, né? Mesmo porque, Rô, o que está acontecendo é o seguinte, todas as revistas nacionais, os periódicos nacionais... Estão migrando para a língua inglesa. Estão migrando para a língua inglesa. Então, se você pega um periódico, ele já seja aí um B2 para cima, tanto é que quando a gente submete um artigo, a gente vacina um termo de responsabilidade de que, se o nosso artigo for aceito, nós temos a ter avaliação, é feito em português, mas temos a responsabilidade de traduzir para a língua inglesa. Então, isso chama-se internacionalização, né? Então, o que acontece? A gente tem aí, mesmo as revistas nacionais, mesmo a revista da UFSC, a gestão, a que a gente estava falando, gestão e regionalidade, já está migrando para a língua inglesa nos seus artigos. Então, é uma tendência, é uma tendência. Para que consiga galgar melhores posições dentro da avaliação da TAPS. Porque, se tiver em português, basicamente, só Brasil e talvez América Latina vão acessar. Agora, se tiver em português, o mundo inteiro pode acessar. Então, aumenta a visibilidade. Então, as revistas que estão ganhando níveis de... quanto nível de consciência, como nível de importância maior, de acordo com as avaliações da própria CAPS, elas vêm migrando para a língua inglesa. Isso é uma tendência mesmo. Verdade. É verdade. Em breve, nossas explicações, teses, e quem sabe até os TCCs vão ser inglês. É, a língua mundial vai começar a permear, né? Que é o inglês. Bom, eu acho que a galera aqui, Marco, vem elogiando muito, falaram que, assim, muitas, realmente, muitas que a gente não conhecia, gostaram muito da didática, foi simples, objetiva, acho que clareou muito, é, que, que esse curso hoje, né, que a gente voltou para a galera também, que tem gente da POS aqui assistindo, temos, temos o público-alvo da graduação, que esses alunos vejam que, muitas das vezes, a grande maioria trabalha, né, e aí ele fica preocupado, meu Deus, eu tenho que ir para a biblioteca pesquisar, eu tenho que ir para a biblioteca. Então, veja que, com esse curso hoje, do professor Zambanini, vocês têm aí a biblioteca na mão, no celular, no computador, e aí o momento que vocês tiverem falta no trabalho, ou aqueles que é mãe de família, que não tem tempo para as caras dos filhos, o momento que tiver a oportunidade, consegue ter o acesso às informações de ponta de qualidade do Brasil e do mundo, né? E, Rô, só para a gente... Eu queria dizer que o digital é uma tendência. Você é uma avaliadora do MEC, né? Teve uma avaliação que eu fiz que eu assustei. Eu cheguei na biblioteca, era uma universidade... Era uma universidade importante, certo? É um grupo extremamente importante, universidade particular, uma universidade relativamente grande, uma quantidade de cursos e alunos bastante grande, aí a gente foi fazer a visita na biblioteca. Quando eu cheguei na biblioteca, eles tinham uma prateleira, aquela de rotatória, aquela prateleira rotatória, não tinha ali, não tinha... Não chegava a 200 livros ali, de todas as áreas. Aí a gente olha aquilo ali e fala assim, meu, a gente é acostumado a chegar numa universidade e ter aquela biblioteca que é quase outra universidade, né? Fisicamente, o tamanho da nossa biblioteca é o tamanho de uma outra pequena universidade, né? Fisicamente. Aquele prédio, aquele prédio, dá para montar uma universidade, pelo menos uma faculdade ali dentro que a gente consegue montar. E aí você entra nessas universidades particulares, que costumam ser um pouco mais ágeis nesses aspectos de modernidade devido a aspectos burocráticos, etc., que não veio ao caso? E a gente acaba vendo uma tendência... A hora que eu entrei na biblioteca, eu vi lá, tinha acho que uns 30 computadores na biblioteca, né? Computadores ultramodernos, todos Dell, todos computadores extremamente modernos, e eu falei, tá, mas cadê o acervo? Né? Aí eles tinham... Tudo online. E que, inclusive, os livros deles, não só os periódicos, mas os livros, tudo comprado por e-books. Então, eles tinham... E-books todos online. Eles tinham um sistema na própria instituição que os alunos acessavam, não é um periódico CAPES como esse que é público, era um da própria instituição, que aluno acessava os livros, tanto de casa como da própria instituição, naqueles computadores que estavam ali, né? E acessavam todos os e-books, tudo e-book, tudo artigo eletrônico. Então, essa era digital, ela vem como uma tendência irreversível. Exatamente. É uma pena. É uma pena. É uma pena, Rô, porque, para quem gosta do cheiro do livro, do cheiro do papel... Eu gosto, eu gosto. Eu tenho um dengo enorme com os meus livros. Eu também gosto. Mas é uma realidade que a gente tem que se encaixar, eu gosto com isso. É. O que é legal também nisso, pessoal, como a professora acabou trouxer esse exemplo do MEC, inclusive o MEC colocou essa nova resolução que uma biblioteca pode ser física ou virtual ou somente virtual ou somente física, né? Então, antigamente, a gente tinha que ter esse critério do FII, não podia ser só virtual. Agora, não. Ela colocou um critério. Eu posso ter uma biblioteca somente física, física e virtual ou somente virtual? Ponto. Acabou. E o que é legal nisso é que as editoras, Pearson, Saraiva, enfim, as editoras que nós temos aí, quando se tem essa assinatura, quando o autor, ele edita ou qualquer, o livro tem uma nova edição, atualiza aquele livro, os alunos têm sempre as edições mais atuais. Eu sei porque quando eu também tive uma experiência que nem o Marcos, parecida, e aí uma coisa que os alunos falavam, que é legal que a gente sempre está com a edição atualizada, que a gente vai lá na biblioteca da UFSS, pega um livro de 1970, 80, 90, e já tem uma versão bem mais atual daquele conteúdo. É? Exatamente. É, então, e é o que eu, quando eu comecei esse bate-papo nosso, eu comecei falando sobre a democratização da informação, né? E o digital vem para isso, democratizar o conhecimento, democratizar a informação, eu acho que é importante que a gente tenha essa... Exatamente. E é uma tendência, infelizmente, aqueles que gostam do cheiro do livro vão ter que se acostumar ao cheiro do notebook, né? Que vai ser uma tendência. Exatamente, da tecnologia. Só para a gente fechar agora, acho que é B Rebouças, não tem o nome todo, mas é o Rebouças, fala que, pergunta aqui, as teses e dissertações da UFSS, estão nessa plataforma? Estão, sim. Estão. Vamos lá, ó. Busca a base. Então, vamos buscar uma base. Vamos aqui na B. As teses e dissertações da UFSS estão aqui, ó. Dentro da base, desculpa, chama biblioteca digital de teses e dissertações. Está aqui, ó. Biblioteca digital de teses e dissertações. Então, o que você tem aqui? Vamos ver, por exemplo, na busca, se eu consigo buscar... Deixa eu ver se aparece UFSS. Se eu buscar direto UFSS aqui, o que acontece? O que acontece? Ó, pedagogia... Então, aqui, ó. Cinco mil trabalhos UFSS. A gente tem aqui, ó. Onde a gente tem? A gente também tem um repositório institucional, tá? E essa base, BDTI, BDTD, desculpa, ela busca... Tanto é que o número aqui está o mesmo, ó. UFSS, cinco mil e trinta e dois. Repositório institucional da UFSS, cinco mil e trinta e dois. Então, a gente tem aqui, tá? A gente tem, sim, as nossas teses e dissecações da nossa universidade indexadas na BDTD. Tá? Temos sim. Ok, meu amigo. Muito obrigada. Galera, eu agradeço muito. Marcos, você hoje, mais uma vez, como sempre, show. Tudo que os alunos colocaram aqui no chat, falando muito bem da sua palestra, que foi muito bacana, informações muito legais. Pessoal, é isso aí. O Departamento de Administração está aqui para trazer informações para vocês, atualizar vocês em diversos conteúdos, diversas diretrizes, muitas das vezes, informações que nós temos que vocês, às vezes, também não acessam, ou, às vezes, quer entrar para descobrir. Esses eventos que nós, de forma online, eles serão cíclicos, não vão parar, no departamento. e a gente sempre vai estar informando, siga o DAD nas redes sociais, porque nós vamos estar atualizando sempre a nossa agenda de eventos, de cursos, sempre, tá? Obrigada mesmo. Marcos, mais uma vez, amigo, valeu. Você hoje, deu show, viu? Só queria me desculpar naquele início lá, aquelas interrupções de internet, é que a gente mora aqui na... A gente sabe, isso acontece. A quem mora na roça, é assim mesmo, né? A gente sabe. Nós já tivemos eventos cancelados por causa da internet aqui. Hoje não teve problema, nós tivemos outros piores por causa da internet. Mas tá bom, acho que deu para a gente curtir a tarde. Foi fantástico, acho que foi muito legal, muito bacana mesmo. Depois eu vou pegar os seus slides para enviar para a galera que participou do curso. esse evento, pessoal, vai ficar disponível aqui no canal do Dade. Se você quiser rever as dicas do professor Marcos, porque a gente sabe que o portal, ele é um mundo, ele é muito rico, muitas informações, tá? Obrigada de coração para vocês, tá? E o mês que vem, agora no nosso ciclo de setembro, nós vamos ter aí um mini curso, introdução ao SPSS para pesquisas, tá bom? Então, SPSS é um programa de estatística da IBM e onde empresas, né, do mundo e universidades também do mundo, Brasil e mundo, utilizam para tabular as suas pesquisas, fazer as suas análises, tá? Então, nós vamos fazer um mini curso para vocês aí de dois dias, tá bom? Amanhã, já vou estar de chefe, amanhã, libera para mim, tá? Um mini curso esse ponto com vocês mais uma vez aqui conosco. Valeu, obrigada, fico com Deus, que eu tenho, meu trabalho ainda não acabou, tem uma reunião agora às cinco e meia. Obrigada, gente! Valeu, beijo, obrigada a todos. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!